E aí galerinha, estamos aqui em meio ao oceano, indo em direção àquela praia, bem ali na frente, pra gente, claro, ter aquelas caçadas básicas. Eu vou afundar aqui um pouquinho, mergulhar, já pra verificar se tem algum predador aqui em volta da gente, porque se tiver a gente vai pra cima, mas tá bem seguro. Vamos emergir aqui, já tô chegando próximo à praia. Já tô vendo ali também um Terezinossauro atacando um... E eliminou ainda por cima, velho, o Stegossauro. Caraca, já tivemos aqui uma batalha insana, do nada chegou um Deino e vai atacar o cara. Olha a violência generalizada aqui. Vou mandar ameaça? Eu já quero que esse local seja meu. Vamos ver o que ele vai fazer. Tô mandando um grito. Será que ele vai sair? Ele tá ferido, pelo que eu tô vendo. E eu acho que escutei alguma coisa aqui atrás. Ó, tá olhando pra mim ali, ó. Qual é? Já tá indo embora agora, vou mandar mais uma ameaça. Aí, pronto. Agora a carcaça é nossa, as duas. Tiramos aqui o Deino do território dele. Simplesmente eu cheguei mandando. Ele ficou tão assustado que deixou a carninha. Ó o pequenininho aqui, ó. Sai, pequeno. Aí, foi embora. O legal é que ele vai crescer e voltar aqui, provavelmente. O outro ficou observando ali. E eu tinha escutado uma mordida atrás de mim, até olhei pra trás. Mas, pelo visto, não tem nada. Tá, foi embora lá o Deino. Ok. Vou tirar um pedaço aqui. Pronto. Caraca, velho. Olha o que eu peguei. Que isso? Tirei um pedaço ali das placas do estegossauro. Nossa, nem sabia que dava. Arrancamos aqui um pedaço do estego, velho. Olha só. Será que eu consigo tirar mais pedaço? Vamos ver. Ó, vamos lá. E aqui, ó. Tirei mais um. Tô escapelando, bicho. Na verdade, eu tirei uma garra agora do Teresinosauro. Eita, nossa. A carcaça foi abduzida. Pronto. Já estou 100% agora. A carcaça lá atrás já não existe mais. O Deino tá lá tentando pegar um pequeno dinossauro. Não sei o quê. Vamos chegar ali. Mas antes, claro, eu vou deitar pra recuperar um pouquinho. Eu acho que o Deino vai caçar aquele... Eu não sei, na verdade, o que é aquilo. É um ali oramos? Acho que não. Saiu correndo. E também, né? Tem que estar assustado mesmo. Eita, nossa. O Deino foi atrás. Caraca. O Deino tentou pegar ele, coitado. Tá, vou dar uma passagem segura pro cara. Enquanto isso, eu vou lá pegar aquele Deino. Porque ele tá se achando demais no nosso território. Vambora. Tá na hora da caçada. Ó, tô parecendo um tubarão atrás dele. Ih, ele já me viu. E tá vindo pra cá. Olha só. Abriu a boca ali. O que foi, cara? Ele tá sentindo que eu quero pegar ele. Ele tá fugindo, galera. Ele tá fugindo. Tá com medo. Toma. Mordi. Caraca, ele deu o golpe primeiro que eu, velho. Vocês viram? Toma. Acertei. Aí. Ele tá girando, galera. Ele tá girando. Eu vou dar umas mordidas sinistras aqui nele. Ok, vamos girar. Aí, ó. Vamos pra cima dele. Toma. Acertei. Aí, mais um pouco. Caraca, tô muito de frente com ele. Tem que tentar pegar mais de lateral aqui, ó. Aí, ó. Toma. Aí, galera. Tamo atrás. Ele vai fugir agora. Certeza. Aí, ele tá... Toma. Toma. Nossa. Ele tá ferido, galera. Ele tá ferido. A batalha tá frenética. Aí, tô mordendo ele. Beleza. O legal é que ele tá sangrando bastante. Ó. Toma. Aí, ele errou. Beleza. Acertei. Já dei mais algumas mordidas. Caraca, velho. Ele é resistente. Você me cheguei a diferenciar, né? Nossa, eu vou recuar. Tá, ele também recuou. Ele tá ferido. Foi um empate. Beleza. Ele tá bem ferido, galera. Assim como a gente. Vamos aqui nos afastar um pouco. Caiu? Ah, não. Ele não caiu, não. Mas ele tá... Olha, ele tá muito ferido. Ele tá tentando fugir. Vou mandar ameaça. Pronto. Ele foi embora. Na verdade, ele acha que a gente... Não tá machucado. Até porque... A nossa carapaça tem uma proteção extra. Olha, ele foi embora mesmo, ó. Ah, o território é meu. Toma essa. Já dei um grito aqui de ameaça. E ó... Aqui temos um... O que que é isso? O que que é isso, velho? Parece um bari. Não, é um cerato. Cerato mandando ameaça. Vou fugir do cerato, velho. Sério. Ele tá vindo aqui. Sai pra lá. Olha o cerato vindo. Toma. Beleza. Vamos entrar aqui pra baixo da água. E o cerato tá se achando. Só porque eu tô ferido agora. Tá louco, galera. Entramos aqui em um confronto com aquele Deino. Saímos bem machucados. Mas pelo menos vitoriosos, de certa forma. Já que ele teve que ir embora. E ó o que que tá atravessando aqui. O metracantossauro. E também um estiracossauro. E ó o metri aqui. Ah, galera. Opa, opa, opa. Esses aí não dá pra brincar. Não dá pra brincar com eles. Vamos aqui pro ladinho agora, né? Vou ficar escondido aqui. Pronto. Vamos mandar amizade pra aquele Rex. Amigo Rex. Pode ficar com o território. Tô meio ferido aqui, ó. Beleza. Eu tô recuperando agora. O que é muito bom. E enquanto isso eles estão atravessando ali. Tudo bem. Mas tá tendo uma treta lá, ó. Que é aquilo, véi. Treta lá de estiraco versus cerato. E agora tá chegando todo mundo. Eita, que que é isso? Derrotaram ali estiraco, coitado. Beleza. Pelo menos a gente tá recuperando aqui de maneira lenta. Mas estamos recuperando. E olha só o que que tá chegando aqui pra atravessar. Um para. E ele tá mandando grito pra mim. Não sei porquê. Mandar amizade pra ele. Calma, para. Pode atravessar. Bem bonito, aliás. Lá do outro lado ainda temos o tiranossauro e o teri juntos. Na verdade o teri já se afastou do tiranossauro, né? Mas tudo bem. Ó, o para vai atravessar aqui agora. Pode atravessar, para. Fica tranquilo. Eu não vou te caçar. Olha que caiu ali, ó. Ele já sentiu a maldade, ó. Já sentiu a maldade. Ih, tá trancadinho, coitado. Calma, não vou te caçar, jovem. Eu nem tô com fome. Mandar amizade aqui pra ele de novo, ó. Ó. Aí, ó. Eu só vim te dar uma ajuda. Que isso? Vocês sentiram que ele tentou me bater? Tipo, ele ia vir pra cima? Eu tive essa sensação. Eu também vi agora há pouco o Sturtium Mimo passando pra lá. Até seria legal caçá-lo, na real. Porque ele não daria tanto alimento assim, mas seria alguma coisa. Já, tipo, para não faz sentido, né? O bicho é gigante, ia dar muita carcaça e não é o que a gente precisa agora, no caso. Olha a velocidade que a gente se cura. Eu sei que é meio demorado. E também já tá ficando de noite agora. O que é complicado pra nós. Eu já tô tendo uma leve fome. Dá pra ver ali que tá baixando. Vou dar uma andada até ali. Só vou na cautela porque, sei lá, né? O Tiranossauro pode estar por aqui ainda. O legal é que a gente tomou esse território pra gente. E aí o Rex já tomou pra ele. Aí o Teiri tomou do Rex, sei lá, porque o Rex não tá aqui pelo que eu tô vendo. Só se ele tá escondido ali esperando a gente. Mas eu acho que não. Mas ele tá lá, ó, o Teiri, ó. Tá tranquilo, observando ali, curtindo a natureza. Agora até dormiu. E o Paro tá indo embora lá. Não quis nem saber daqui. Vamos ver se o Rex tá aqui. Não. Realmente foi embora. E aquele Deininho final... Ai, que isso, velho? O bicho vende... Ah, caraca. Qual é, para? Qual é, jovem? Tu veio correndo aqui a toda velocidade? É isso mesmo? Do nada, maluco. Ah, agora ele tá tomando ali, ó. Isso. Vamos bater nele. Vamos bater no para. Já cheguei aqui, ó. Isso aí. Morde. Vamos morder ele. Vamos derrubar esse para. Vamos derrubar esse para. Isso aí, eu e o Teiri aqui, ó. De amizade com o Teiri. É, fica lutando aí com o Teiri. Acho que eu vou embora daqui também, porque... Já tá ficando sinistra a coisa. Olha, a síndrome do pânico é um tipo de transtorno. Bom, eu ainda tô ferido, mas tudo certo. Agora, pelo que parece, a guerra terminou ali. Foram embora. Tá só ali um do dog alienígena. Um noviana. Tá andando ali aonde o para tinha corrido. Bom, vou me afastar agora e a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deu pra gente se divertir bastante aqui. E realmente, espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só o que eu encontrei aqui, ó. Vou pegar esse tubarão aqui. Pera aí. Peguei. Caraca, olha a caçada que a gente conseguiu, velho. Pegamos aqui um tubarão dando bobeira. Maluco. Ó. Ó, e tá vivo ainda. Tá brabo. Ó. Caraca, velho. Que massa. Muito maneiro. Então, vamos embora agora. Conseguimos pegar um tubarãozinho aqui. E agora eu vou dar uma voltinha com ele. Então, é isso. Valeu a todos. Obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho